Bom dia, ontem nós acampamos aqui nesse telhadinho aqui do lado da igreja no povo a adição do mundo, agora nós vamos desmontar o acampamento para se pedalar, enquanto remenda o pneu faz um cafézinho, um cuscuz. Já são 8h21, nós acordamos às 5h para tentar sair cedo, hoje o pedal ia ser curtinho, 20km só para terminar de chegar em Barra Grande, que nós não terminamos de chegar ontem, né? Mas estamos aqui na terceira tentativa de remendar uma câmera de ar e não saímos ainda. É isso, o processo é bruto, estamos com aquele esqueminha montado no pneu com duas camadas de fita antifuro, couro de bode, uma câmera de ar conselante e mais uma câmera de ar aberta para proteger a câmera de ar principal, da aspereza do couro do bode. Então ali a gente tem tripla camada de proteção e mais o selante na câmera e estamos aqui remendando o furo. Não tem jeito. Lindo esse caminho, lindo. Várias carnaúvas na estrada, cajueiros enormes. Lindo, lindo. Achamos aqui um ponto de ônibus que tem uma sombra. Esses pontos de ônibus na beira da estrada salvam muito porque é muito quente, muito quente mesmo e não tem sombra. Nós estamos já bem pertinho de Barra Grande, faltam nove quilômetros. Na hora do almoço nós paramos no povoado de Camurupim para remendar o pneu do Robson em uma borracharia. Nós não conseguimos resolver, então fomos em busca de uma borracharia para fazer um remendo quente. Deu certo. Nós almoçamos por lá mesmo e esperamos pelo menos três horas para conseguir continuar pedalando. O sol realmente está muito quente, muito quente mesmo. A gente olha para o asfalto assim, ó, parecendo que está saindo fogo e um vento quente, um mormaço. Mas aí estamos quase chegando, faltam nove quilômetros. Bora lá terminar de chegar. Alguma espécie de gato do mato? É. Música Estamos aqui em Barra Grande, litoral do Piauí. Nós chegamos ontem aqui no Raízes Eco Hostel e nós vamos ficar pelo menos 15 dias aqui fazendo um voluntariado. Galera, muito massa. E hoje a Rosa já nos mostrou uma parte do serviço que vamos fazer. Pessoa muito divertida, né? Muito legal. Muito legal. Figuraça boa demais. E hoje a gente já está escalado para ficar no turno da noite. E aí estamos a 400 metros da praia. O hostel é a coisa mais linda do mundo. É bioconstruído e bem agradável, um lugar bem agradável. E nós vamos lá ver pela primeira vez e sentir, né? O mar do Piauí. Estamos animados para os próximos dias. Primeira vez na vida no Piauí e no litoral do Piauí. E é isso aí. É isso aí. E nós vamos mostrando um pouco como vai ser nossos próximos dias aí. Estamos animados. O litoral do Piauí é o menor do Brasil. São 66 quilômetros apenas de extensão. São 15 praias. O litoral do Piauí é o menor do Brasil. E aí ela está pronta. Se ela estivesse assim, sem bolhas, ela não vai dar certo. Chegamos aqui no Cajueiro Rei. Dessa maneira, Jacatã Caju. Hoje nós aproveitamos a folga da Tandara, lá no voluntariado no Raízes Eco Hostel, para fazer esse passeio. Então fizemos essa caminhada de 9 quilômetros pela praia. Saindo de Barra Grande, passando por Barrinha e chegando aqui na região mais central do município de Cajueiro do Norte. Onde fica o Cajueiro Rei. Nós, quando passamos por Natal, conhecemos o maior cajueiro do mundo, né? Do Rio Grande do Norte, perto de Natal, na cidade de Parnamirim. E aqui, na cidade de Cajueiro do Norte, no litoral do Piauí, tem também o maior cajueiro do mundo, que é o Cajueiro Rei. Acabamos de chegar, já colhemos alguns cajus ali logo na entrada e vamos aqui visitar esse mega cajueiro com mais de 9 mil metros quadrados. O Cajueiro Rei está ali, assim, há mais ou menos 300 metros daqui. A gente andou e já estamos aqui, ó, na praia de Itam. A gente andou e já estamos aqui, ó. Salve! Ontem foi a folga da Tandara. Nós fizemos o rolê até o Cajueiro Rei, passando por Barrinha, conhecendo ali o centro do município de Cajueiro da Praia. E hoje estamos indo no sentido oposto, também andando pela praia, para tentar ver a revoada dos Guarás. Os Guarás são um tipo de ave, uma ave bem vermelha, bem bonita, que ocorre aqui no litoral do Piauí. E existe um rolê para visualização dessas aves, que é feito de barco, vai até uma ilha chamada Ilha dos Guarás. Porém, é um rolê com tanto caro, assim, para a gente fazer. A gente viu que tem um pontal, né, seguindo aqui a praia de Barra Grande até o final, no sentido Maranhão, que já fica relativamente próximo à Ilha dos Guarás, para ver se de lá a gente consegue avistar algum Guará ou alguns. O horário deles, que eles passam em revoada, é mais ou menos no horário do pôr do sol. Agora são um pouco mais de quatro e meia da tarde e a gente está caminhando até lá, uma caminhada de pelo menos quarenta minutos, para tentar essa visualização dos Guarás. Se conseguirmos, contaremos e mostraremos para vocês aqui, se bora com nós. Ali atrás, nós passamos e tinha muito kitesurfing, muita gente praticando kitesurfing. Nós não fizemos nenhum registro, mas se na volta ainda tiver, ou nos próximos dias por aqui, mostraremos um pouco mais aí do kitesurfing. Aqui é o paraíso do kitesurfing, né, porque nessa temporada de agosto, que tem bastante vento, como vocês podem perceber, pelo ruído, né, no microfone aqui, tem bastante vento e essa é uma temporada que muita gente do mundo inteiro vem para praticar esse esporte aqui. É isso aí, se bora em frente! Ainda no caminho, nós já avistamos algumas aves aqui, ó, se alimentando. A gente está um pouco distante delas, mas já dá para ter uma ideia de quão lindas elas são. O quão incrível é a cor desse bicho. É muito bonito! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Nós vamos marcar um pulso, um ritmo com os pés, então eu vou contar 1, 2, 3, 4, a gente vai ter 1, 2, 3, 4. Dentro dessa divisão, a gente vai brincar agora de ditado. Como que chama no Chile? Ditado, a professora... Dictado. É quase a mesma coisa. Então é isso, eu só quero te fazer um ditado rítmico, eu vou tocar a frase e logo na sequência vocês repetem. Sempre dentro dessa divisão, respeitando os quatro tempos, né? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4. Para trazer essas frases, eu vou usar no primeiro momento palmas. E é interessante que a gente faça a diferenciação da palma aberta, que eu chamo de palma aguda, né? Massa. E a outra palma é a palma fechada, a palma grave, né? Que seria essa daqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. O que eu estou fazendo é uma sopa e pia, uma receita típica do Chile. É um pão frito, mas o pão, a massa, está feita com abóbora. É muito gostoso. E a gente costuma fazer essa receita quando tem dias de chuva lá no Chile. Não chove muito, como aqui no Brasil, então não é muito típico de comer todos os dias, né? Você espera o dia da chuva para comer esse negócio. É só quando tu faz na casa, mas se tu vai na rua da cidade, de qualquer povoado, tu sempre vai encontrar um carrinho que está vendendo uma sopa e pia aí. É uma coxinha aqui no Brasil, né? É, tipo uma coxinha aqui no Brasil, você vai encontrar uma sopa e pia. Que tipo que você vai comer com uma tarda, com um carrinho. E aí já quando você se coloca mais gourmet, você já faz um febre, que é tipo um vinagrete aqui no Brasil. Mas a gente chama de febre, que é uma palavra, uma pessoa, um gumbi, na língua nativa do Chile. Não, não, não é nativa, senão que é indígena também. Mas é muito gostoso. Hum! Estou ansiosa para experimentar. Parece muito bom. Eu gosto a versão que é doce com mel. Ah, isso também. Tipo, a gente tem a sopa e pia e quando chove, todo mundo aproveita de passar muita sopa e pia. Então, você... Eu lembro que minha avó, quando ela fazia, ela fazia a sopa e pia, fazia um monte. Então, você ficava para outro dia. E aí, nasce uma nova receita, que é a sopa e pia passar, que a gente chama. Que é a sopa e pia passar para outro dia. E aí, ela bota num caramelo, assim, uma coisa doce, deixa no remolho a noite inteira. Como se fosse um de panela, assim. É! Hum! E aí, no outro dia, no café da manhã, a galera acostuma a comer essa sopa e pia passar. Essa sopa e pia passar. Como é? Você toma uma. Toma aqui o pebre. Bota em cima. Experimenta. Vai, vai. Eu vou aproveitar que já fiz uma. E aí? Vai, só experimenta um cantinho e depois vai e coloca a mostala, que também é muito boa. Mostala. É, é, é. Hum! Conta para a galera. É muito bom. Hum! É de comer rezando, mas se não rezar, Deus perdoa, porque só comer já é uma oração. É muito bom. Nossa, olha. Olha isso, filho. Gosta isso, Márcia. Gosta, galera. Posso. Bem para experimentar. Deixa aí a câmera. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto